O Senhor da Ceifa O Senhor da Ceifa Toca-me com brasa do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegra tendo ao Teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna-o útil para o Teu Senhor Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasa do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegra tendo ao Teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperança De ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para os céus Fala, Deus 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 Fala adeus, toca-me com brasa no altar Fala adeus, fala adeus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Fala adeus, fala adeus Fala adeus, toca-me com brasa no altar Fala adeus, fala adeus Sim, alegre, atendo ao teu mandar